A gente vai agora ao vivo até o Rio de Janeiro falar sobre economia a pedido do relator do arcabouço fiscal Cláudio Cajado a consultoria de orçamento e a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados divulgar uma nota para explicar os critérios adotados na elaboração do texto da nova regra. Olha ele por aqui Rodrigo Viga ao vivo do Rio bem vindo boa semana Viga essa nota foi divulgada após críticas em relação à inclusão de despesas no limite dos gastos é isso Viga? É isso Adriana bom dia para você para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan bom estar de volta aqui ao seu lado do Tiago e dos nossos ouvintes espectadores internautas da Jovem Pan nas últimas horas muitas polêmicas em torno né de supostos gatilhos a inclusão de despesas como Fundeb e também piso da enfermagem na nova regra fiscal que convencionou-se de chamar de arcabouço fiscal mas eu prefiro chamar de regra fiscal viu Adriana e aí a pedido do relator dessa a matéria o cajado o Congresso Nacional através de sua consultoria né técnica de Câmara e também de Senado Federal decidiu emitir uma nota dando detalhes e explicações do que que fica dentro o que que fica fora desse limite desse teto fiscal. O fato é que muita gente tem dúvida com relação chamado gatilho envolvendo o Fundeb se vai haver inclusão ou não desse gatilho dentro do teto fiscal mas nesse comunicado da consultoria técnica da Câmara e também do Senado eles disseram esses técnicos que o fato de uma despesa ser obrigatória não justifica do ponto de vista do equilíbrio fiscal sua eliminação sua exclusão do teto. A nota diz ainda que as despesas primárias obrigatórias assim como aquelas discricionárias a critério do governo comprometem os resultados fiscais e geram endividamento. É preciso que esse texto da questão fiscal da regra fiscal esteja bem clara bem transparente bem translúcida para que o governo vá literalmente na boa para essa votação depois de frustrações que aconteceram recentemente. Tentativas de mudança no chamado marco do saneamento e também uma derrota envolvendo o PL, o projeto de lei das fake news. Eu tive com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na última sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, Adriana, Thiago, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan e ele disse que essa é uma matéria de interesse nacional bem como de interesse do Brasil. A reforma tributária, por isso ele acha que é hora de medir forças do governo tentar mostrar se está forte ou se está fraco. Afinal de contas, esse é um passo adiante, o teto fiscal, para que o Brasil possa, de alguma forma, enxergar do ponto de vista econômico uma luz no final do túnel. Chegamos na semana do arcabouço fiscal e essa pode ser a semana decisiva para essa matéria no Congresso Nacional, viu, Adriana? Essa é a expectativa depois de muita espera ao vivo do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.